A Agrestia das Fadas, às vezes conhecida como o Plano das Fadas, é um gêmeo verdejante e selvagem do plano material. Imensas florestas se estendem por mil léguas, pradarias ambas perfeitas rolam entre picos de montanhas imaculadas, subindo para as nuvens perfeitas. Mares verde esmeralda, turquesa e jade quebram ao longo de praias sem fim. Os céus são de um azul perfeito nunca visto no plano material. Até que as tempestades cheguem, vemos nuvens escuras como carvão fervendo com ventos ferozes e chuvas torrenciais. Neste mundo, o poder arcano vibra através de cada árvore e rocha, e toda a existência é mágica. As criaturas nativas da Agrestia das Fadas, os enigmáticos Eladrim, as bruxas cruéis, as dria de selvagens e os fomorianos tirânicos, são todas carregadas com a energia mística deste plano. Alguns são abençoados por ela, e alguns são distorcidos. Como a terra ao seu redor, as fadas que habitam este plano vão ao extremo. Fadas boas são nobres e justas, protetoras do mundo natural e dos mortais a quem escolhe mostrar favor. Fadas malignas são instintos sombrios liberados, todas sangue, garras e raiva. As criaturas da Agrestia podem ser gentis, cruéis, nobres, monstruosas e selvagens. Geralmente, tudo ao mesmo tempo. Alguns sábios Eladrins afirmam que a Agrestia das Fadas é o sonho do próprio mundo natural. Ela é, de muitas maneiras, indistinguível do plano material. No entanto, como um sonho, ela é um reflexo perigoso e vibrante do familiar. Sua geografia é paralela à do reino material, ainda que vagamente. Várias montanhas, rios e mares no mundo natural são encontrados aqui. E, no entanto, as distâncias entre os pontos de referência são frequentemente distorcidas. Os mortais vêm a este reino perigoso para explorar os poderes arcanos que correm como rios invisíveis de magia através da paisagem selvagem. Alguns desejam negociar o conhecimento secreto dos Eladrins. Alguns combatem os feis, que infligem suas crueldades caprichosas a inocentes no mundo mortal. Outros procuram saquear artefatos mágicos ainda enterrados nos destroços das cidades de cristal abandonadas pelos Eladrins durante a guerra contra os Drol. As florestas vertiginosas, os mares beijados pela tempestade e os picos de granito cobertos de nuvens guardam incontáveis mistérios para aqueles com coragem e astúcia para sobreviver. A Agrestia das Fadas é única por ser um plano comumente alcançado por acidente. Nos lugares selvagens do mundo, os cruzamentos feéricos, pontos onde a barreira entre a Agrestia e o mundo mortal é tênue, dormem em clareiras escondidas ou chocam-se sob colinas envoltas em névoa. Alguns mortais se desviaram para cruzamentos feéricos no dia errado do ano ou no momento errado do dia, apenas para se encontrarem presos neste plano mágico. Ao longo dos séculos, Zeladrin e outros melhoraram muito os cruzamentos feéricos que ocorrem naturalmente para criar vários portais confiáveis entre a Agrestia das Fadas e o plano material. Esses portais são marcados por antigas pedras verticais, obeliscos na altura dos joelhos cobertos por bonas antigas, bosques de árvores plantadas em um arranjo deliberado ou até mesmo círculos de gogumelos venenosos. Algumas travessias feéricas são tão pequenas quanto um único arco estreito entre dois menires e outras são clareiras silvestres do tamanho de cidades. Muitos desses sítios foram abandonados. Sua magia apenas dorme profundamente, despertando quando as condições são adequadas ou quando antigas palavras élficas as trazem à vida. Tais travessias normalmente podem ser ativadas de duas maneiras. Uma frase-chave codificada para aquele ponto de passagem particular ou o uso de um ritual de passagem férica. Como convém a sua conexão com um plano tão selvagem, alguns portais são ativados aleatoriamente ou quando condições específicas são atendidas, como quando ocorre a fase lunar correta ou o sol atinge um determinado ângulo através das árvores certas. Quando um cruzamento férico é ativado por meio de ocorrências aleatórias ou raras, mas normais, as criaturas geralmente passam por esses portais abertos sem nem mesmo perceber a transição para a agrestia das fadas. Algumas passagens féricas permanecem permanentemente abertas. Essas ocorrem nas florestas mais profundas do mundo, lugares onde o plano material e a agrestia atingem a maior convergência harmônica. As travessias féricas no plano material estão cercadas de lendas locais. Histórias antigas advertem que os encontros com os feis são repletos de perigos. As pessoas que vagam pela agrestia das fadas retornam mudadas e algumas nunca retornam. Para aventureiros atentos, tais contos são pistas para uma passagem a muito perdida para o maravilhoso e selvagem mundo das fadas. Uma floresta com reputação de locais desaparecendo nela pode ser, de fato, o lar de feras selvagens. Ou talvez as pessoas que caminham entre duas árvores gêmeas no topo de uma colina, no meio da floresta, ao nascer da lua, deixem um mundo para o outro. O segundo método de viajar para a agrestia das fadas é através de uma queda de mundo. A queda de mundo ocorre quando o fluxo e refluxo da energia planar permite que uma enorme extensão de terra de um plano mude para o outro. As cidades Eladrin geralmente viajam, entre aspas, em quedas de mundo, aparecendo repentinamente no mundo mortal em um flash de luz solar e flores espalhadas. Para viajar para a agrestia das fadas, tudo o que um viajante precisa fazer é entrar pelos portões de tal cidade Eladrin enquanto ela descansa no plano material, e então esperar que a mesma retorne para seu plano natal. Porém, cada queda de mundo é diferente. Uma cidade Eladrin pode aparecer regularmente, assídua como um relógio, ou apenas uma vez por século. A cidade de Shinaelestra muda para o plano material a cada meia-noite, substituindo uma clareira nas profundezas da floresta ou ivante, voltando para a agrestia das fadas pouco antes do amanhecer. As torres de AstraZalian permanecem nas encostas de uma bela ilha verde durante toda a primavera de verão, desaparecendo na agrestia das fadas com a chegada do outono e inverno. Os viajantes devem primeiro enfrentar o crescimento selvagem desenfreado e o terreno acidentado do plano. Eles têm poucos caminhos marcados, e não mais do que um punhado de estradas. Se aventureiros sortudos descobrirem um rio para guiar suas viagens, eles podem logo se encontrar no topo de uma caixoeira de um quilômetro de altura. À medida que descem os penhascos de pedra escorregadia, os respingos das cataratas os incharcam completamente como uma chuva de verão. No momento em que a neblina sulfurosa, sufocante rola dos pântanos de bruxas, quaisquer ilusões que os visitantes possam ter de que eles tropeçaram em um paraíso natural idílico, já se foram há muito, muito tempo. A geografia não confiável da agrestia das fadas só aumenta os problemas dos viajantes. Como observado, marcos no plano material tem ecos lá. Os marcos naturais são muitas vezes versões exageradas de suas contrapartes do mundo material. Os picos das montanhas são mais altos, mais nítidos, mais traiçoeiros. E os que serpenteiam através do mundo humano rugem através da agrestia. Os mares quebram com ondas impulsionadas por tempestades místicas longe da costa. Marcos construídos no plano material, como cidades, nada mais são do que um acampamento de caça ou até mesmo uma pequena clareira nas florestas da agrestia das fadas. Ainda mais enlouquecedor, as distâncias entre os locais podem variar dependendo da direção em que se está viajando. A viagem do posto avançado Eladrin de Aedoni para outra localidade pode levar menos tempo do que a viagem desta mesma localidade para Aedoni. E absolutamente ninguém que faz a viagem pode explicar a razão disso. Forças poderosas estão trabalhando aqui, lutando pelo domínio do plano. As arquifadas Eladrin não hesitam em usar intrusos infelizes como peões em suas complicadas e intrigas da corte. Os próprios nobres Eladrin estão envolvidos em uma rixa sem fim contra os senhores de Fae Dark, o subterrâneo férico. Os gigantes fomorianos de olhos malignos. Enquanto essas raças batalham, seres de planos mais exóticos executam planos complexos para usurpar o controle da fonte ilimitada de energia mágica da Agrestia. Deixando de lado os perigos representados pelas criaturas, os recém-chegados também devem lidar com novas e impressionantes experiências sensoriais. A presença tangível da magia é diferente de tudo já experimentado no plano material. As flores exalam perfumes que encantam os humanos incautos. E o fedor do mar das trevas pode subjugar o guerreiro mais resistente. A poderosa magia que permeia todo plano torna tudo, por falta de uma palavra melhor, intensamente real. Os nativos chamam esse efeito de beleza brilhante. As cores são mais vivas, os cheiros mais pungentes. A luz não se espalha como deveria. Cada visão, som, cheiro e sabor tem uma borda mais nítida. Tal como acontece com a maioria das coisas, este efeito pode ser uma bênção e uma maldição. Um simples feixe de luz solar pode parecer uma escultura divina de luz cintilante, enchendo o observador de inspiração. Mas as sombras profundas das masmorras fomurianas são igualmente vívidas e, portanto, levam um aventureiro perdido a um pânico alucinante. A beleza brilhante tem um efeito adicional nas criaturas sencientes. O sangue responde ao encantamento da grexia das fadas. Assim como as criaturas nativas incorporam extremos de paixão e poder, os visitantes começam a se comportar como versões puras e verdadeiras de si mesmos. Heróis corajosos se tornam imprudentes, amigos se tornam amantes e rivalidades se transformam em brigas de faca. Embora os aventureiros nunca percam o controle, eles devem lutar constantemente contra o chamado da grexia das fadas para o selvagem, o livre e restrito. Dentro da grexia das fadas existem lugares referidos como domínios feéricos, que normalmente se manifestam em locais onde duas ou mais linhas lei, chamadas em outros planos de veias, de mistra, se encontram. Um domínio feérico se sintoniza com um habitante mais poderoso que habita dentro de seus limites, geralmente, mas não necessariamente uma criatura feérica, alterando seus arredores para refletir o humor ou disposição dessa criatura. Por exemplo, um domínio habitado por uma bruxa sem coração pode ser cercado por gelo perpétuo, enquanto uma torre habitada por um mago-goblin louco pode ser coberta por trepadeiras que se contorcem e agarram de forma não natural. Domínios não formam vínculos empáticos com as criaturas com as quais se sintonizam, e tais criaturas não exibem controle direto sobre seus arredores. Por exemplo, nuvens de tempestade podem se formar acima do palácio de um rei Aladrim sempre que ele se enfurece, e somente quando seu espírito se eleva é que as nuvens se dispersam. Nos primeiros dias da Grestia das Fadas, a magia selvagem circulava pela floresta primordial, dando origem a incontáveis feras, que eram mais uma extensão da natureza do que habitantes dela. Algumas divindades acharam o esplendor brilhante do lugar mais adequado para suas criações, e então variantes fantásticas de criaturas mortais foram soltas sob a sombra verde eterna. Poucas bestas verdadeiramente burras residem no plano das fadas. A maioria das criaturas é dotada de alguma lasca de inteligência, mesmo que nada mais do que uma astúcia maligna. As raças inteligentes fazem o possível para dobrar a Grestia das Fadas à sua vontade. Os principais rivais que tentam governar são os Eladrim, em suas cidades brilhantes, e os Fomorians, em suas fortalezas subterrâneas. Outras raças espreitam nas bordas do conflito, e o caráter imprevisível das fadas mantém o equilíbrio do poder fluido. Ao lidar com política no plano das fadas, apenas uma coisa é certa. Metade do que parece ser verdade não é. Os mais poderosos dos espíritos feéricos são avatares divinos e seu aspecto escolhido da natureza. Alguns são nobres Eladrins, tão antigos e poderosos que transcenderam os limites da mortalidade, como o Tiandra, a rainha do verão, ou o príncipe da geada. Alguns são os espíritos despertos de poderosas florestas, montanhas ou rios, como o Lorde Verde Oran, ou o Scamander, o espírito guardião do rio de mesmo nome. Outros são encarnações sencientes de diferentes tipos de animais, como o Lorde Gato ou o Rei Macaco. Algumas arquifadas são fadas de outras raças que alcançaram grande idade e poder, por exemplo, a bruxa Baba Yaga, ou o príncipe sátiro Hirsan. Poucos desses seres são tão fortes quanto uma divindade ou mesmo um Lorde Demônio, mas dentro de seus próprios domínios, poucas outras entidades poderiam esperar superá-los. Arquifadas variam de gentis a maliciosas e de compassivas a indiferentes. A maioria é perigosa para os mortais lidarem, mas outras acham os heróis mortais fascinantes, e às vezes os favorecem com dons de poder ou conhecimento. Em geral, as arquifadas estão absortas em suas próprias rivalidades, intrigas e velhas inimizades. Elas trabalham com propósitos opostos um ao outro, embora as arquifadas mais poderosas governem facções feéricas com ideias semelhantes. Várias vezes por ano, sem horário definido, as arquifadas e seus aliados se reúnem para um parlamento e bacanal, fundindo suas cortes reais em um grande congresso. Passam o tempo negociando, festejando, tramando, casando e traindo uns aos outros. A corte reunida não tem um verdadeiro líder, mas é hospedada pela arquifada conhecida como Rainha do Verão. Os eladrins chamam essa assembleia de Corte das Estrelas. Ao longo dos séculos, os signatários da Corte das Estrelas se alinharam em facções, competindo por influência, o que se traduz em poder arcano e território na grecheia das fadas. A maioria das arquifadas e seus seguidores se consideram membros de mais de uma facção, muitas vezes apoiando forças rivais quando isso se adequa a seus propósitos. Apesar dessa mistura caótica de poder, alianças, ambição e traição, conflitos abertos são raros na Corte das Estrelas. O favor é conquistado por meio de jogos de palavras inteligentes, duelos usando procuradores e esquemas em constante mudança. Aventureiros são úteis patas de gato para os nobres eladrim. Separada das facções de arquifadas eladrim, o restante da Corte das Estrelas é composto por fadas assistentes, embaixadores de outras raças feéricas, chefes centauros e vários parasitas interplanares. Muitas criaturas que frequentam a corte trabalharam por décadas para ganhar influência suficiente para buscar uma audiência com a Rainha do Verão. Alguns desses atendentes de outras terras tornaram-se nativos, esquecendo suas missões originais e agora vivendo seus dias na beleza maravilhosa e inebriante da grexia das fadas. Tiandra, a Rainha do Verão, é uma das mais poderosas das arquifadas. Com um sorriso, ela pode amadurecer uma colheita e, com uma carranca, invocar incêndios florestais. Os nobres eladrim, infundidos com o espírito do verão, consideram-se seus barões. Outros espíritos de crescimento e favor seguem sua bandeira. Sua corte e seus seguidores são conhecidos como os fei do verão. Tiandra aparece como uma eladrim de grande beleza, com pele cor de mel e cabelos que brilham através de todas as cores das folhas do outono. Seus olhos brilham doourados, como o sol. Só o olhar dela pode enlouquecer as pessoas. A corte da Rainha do Verão, no palácio, de Senali S, é um reflexo de sua beleza sobrenatural e a corte pode parecer frívola. Fadas esvoaçam ao seu lado. Cada centímetro de sua sala do trono é decorado com flores, fontes e sedas finas. Essas imagens sensuais, vívidas e ricas são apenas uma distração de sua inteligência feroz. Tiandra é uma mestra estrategista, tanto nas intrigas da corte quanto do campo de batalha. Ela também possui um senso de humor estranho e seco, e um surpreendente traço de pragmatismo. Ela tem um carinho divertido pelos mortais, e anseia pela imprevisibilidade e urgência instiladas por seu breve período de vida. Comanda apresentações de dramaturgos mortais e encomenda poemas de poetas que lhe agradam. Ela chega ao ponto de ter um amante mortal ocasional. Esses relacionamentos temperaram nela o desdém que a maioria das arquifadas carrega pelos mortais, e Tiandra é nominalmente menos inconstante em suas relações com os mortais do que a maioria das outras fadas poderosas. A Rainha do Verão concedeu favores àqueles que a serviram bem. O Orã, o Lorde Verde, é a maior das arquifadas da natureza. Ele poderia ser confundido com um elfo, embora fosse uma cabeça mais alta e muito mais musculoso do que qualquer outro elfo existente. Os olhos selvagens de Orã são negros como o Azevish, e inseridos em um rosto robusto da cor do carvalho. Seu cabelo de palha é uma confusão de amoras e longas tranças. Como caçador e guerreiro da floresta, ele é incomparável. Diz-se que até o deus Corellon Laretian o considera com respeito cauteloso. Orã está sintonizado com cada galho e ramo, cada riacho em cada floresta da grestia das fadas. Além dos elfos que lá habitam, ele tem a lealdade de muitos entes. Tríades e Sátiros Os feéricos que juraram lealdade ao Lorde são conhecidos como fadas verdes. Se Orã tem uma fraqueza, é a natureza selvagem de seu coração. Ele pode ser influenciado por mudanças de humor tão violentas quanto tempestades. Sua relação com Tiandra, por exemplo, é leandária. Foi Orã quem esculpiu o palácio de Sennaliese e ao longo dos séculos eles foram amantes e vais mortais. E uma vez, por 200 anos ou mais, eles conseguiram ser os dois ao mesmo tempo. As fadas da corte geralmente tentaram ganhar favores apoiando um regente ou outro nesses tempos de turbulência romântica. Atualmente, a relação de Orã e Tiandra é de amizade apaixonada. Lorde Orã está ciente de sua natureza impetuosa e valoriza o intelecto frio de Tiandra para moderar suas decisões. Frequentemente, eles agem em conjunto quando a corte das estrelas está em sessão, particularmente em questões de segurança e guerra. Embora Lorde Orã seja o mais poderoso das fadas verdes, muitas outras perigosas arquifadas também pertencem a esta facção. Os senhores feéricos que escolhem o caminho do inverno, de frio mortal, gelo cortante e neve ofuscante, são conhecidos como fei do inverno. Embora eles não tenham um verdadeiro líder, o mais poderoso e implacável de todos é o príncipe da geada. Quando ele se preocupa em reunir seus aliados da longa noite, esta facção passa a ser conhecida como corte de inverno. Estreito de constituição, pálido e de cabelos claros, o príncipe da geada tem um sorriso que não aquece. Ele não é, desnecessariamente cruel, mas não tem um pingo de misericórdia em seu coração. Ele se alia a outras arquifadas apenas quando enfrenta as mais terríveis ameaças e prefere lidar com seus inimigos de forma rápida e cruel, com pouca consideração por danos colaterais. Por alguma razão inescrutável, o príncipe da geada despreza os mortais. Embora pareça satisfeito por agora governar suas terras na grexia das fadas, circulam constantemente rumores de que ele planeja congelar todo o mundo mortal em uma longa e eterna era glacial. O povo do mar e outras fadas aquáticas se reúnem coletivamente na corte do coral. As fadas dos rios e oceanos circunvam à vontade das arquifadas Eladrin, conhecidas como Senhoras do Mar. Elias e Sioban, Alastai, são irmã e irmão. Eladrins que apenas alguns séculos atrás alcançaram um nível de poder elevando-os ao nível de arquifada. Por causa de sua elevação recente, eles são menos emocionalmente distantes do que muitas das arquifadas. Eles são, se não acessíveis, pelo menos não tão aterrorizantes, quanto muitos dos outros grandes nobres da corte das estrelas. Estranhamente, poucos Eladrin manifestam o aspecto da natureza relacionado a águas do mundo, e os senhores do mar governam um conselho formado principalmente por poderosas raças, não Eladrin, nativas dos lagos e oceanos profundos. Elias invindica como seu domínio as águas rasas, os rios, os lagos e até mesmo os recifes da costa da Grestia das Fadas. Sua regência deste domínio o coloca em contato constante com raças que vivem ao longo da costa, considerando o bem-estar deles um testemunho de seu domínio dos elementos do mar, e é rápido em ajudar seus súditos se sentir que perigos sobrenaturais se aproximam. Elias é risonho e adora música. Já Sioban é melancólica e governa os oceanos profundos, raramente deixando sua cidade subaquática, preferindo deixar Elias atuar como seu embaixador na corte das estrelas quando necessário. Ela se considera a guardiã do oceano e de todos os lugares profundos abaixo dele. Como as águas do oceano que vaga, Sioban demora a se enfurecer, mas quando o faz, sua ira inunda terras inteiras. Ela pode convocar furacões, trombas d'água e maremotos quando seus interesses estão ameaçados. Embora Tiandra, Oran e o príncipe da Geada sejam considerados os mais poderosos dos feéricos, nenhum deles ainda testou Sioban em sua força total. Despertados pela influência arcana dentro da agresteia das fadas, algumas arquifadas manifestam qualidades mais abstratas do que estações ou natureza viva. Muitos estão associados a sonhos, escuridão, estrelas, crepúsculo e outros fenômenos noturnos e, portanto, são conhecidas coletivamente como fei crepuscular. Embora iguais em poder às outras cortes, essas arquifadas mantêm seu próprio conselho. Elas são compostas de uma liga frouxa ao invés de uma facção propriamente dita. Mas quando a corte das estrelas está em sessão, elas se unem durante as intrigas da corte. A mais conhecida das fadas crepusculares é a Donzela da Lua. Ela é uma caçadora formidável que carrega uma espada de prata que diz ser capaz de cortar pesadelos. A Donzela da Lua trava uma guerra particular contra licantropos e outros assassinos selvagens e é considerada benevolente com os mortais. Embora tenha muitos acampamentos de caça na grestia das fadas, um em particular é um portal para seu próprio santuário particular na lua, brilhante acima. O Príncipe de Copas é uma arquifada e ladrinha dedicada aos princípios da beleza, galanteria e amor. Ninguém pode ser muito cuidadoso com ele e é conhecido por conceber bençãos a qualquer um que o ajude a unir verdadeiros amantes separados pelas circunstâncias. Em outras ocasiões, o fogo do amor não correspondido combina melhor com seu aspecto. O Príncipe de Copas às vezes se intromete na vida dos mortais que acredita que deveriam estar apaixonados, tentando uni-los. Se o par infeliz não gosta um do outro, ele acha a tentativa ainda mais agradável. Uma arquifada mais sombria afiliada a esta facção é a Bruxa do Destino, um oráculo poderoso cujos pronunciamentos significam a desgraça. No auge do poder e da glória de Cendriani, a Bruxa dos Destinos apareceu vestida de preto, de luto, para proferir uma terrível profecia contra a cidade. Ela parece motivada a rebaixar os orgulhosos e poderosos, mas às vezes eleva as pessoas virtuosas em circunstâncias miseráveis. Qualquer pessoa que trabalhe para uma causa perdida, embora nobre, pode encontrar nela uma patrona terrível. Os Eladrin são o povo, entre aspas, da grestia das fadas. Suas cidades são coleções de torres de cristal arrebatadoras e graciosas, casadas sem esforço com a paisagem local. Todas essas cidades são anteriores à guerra contra os Drow, e muitas foram devastadas durante esse conflito. Os Eladrins caminham entre corredores e avenidas antigas repletas de milênios de história silenciosa. Eles estão, em grande medida, assombrando suas próprias cidades, e só na história recente passaram realmente a tentar recuperar algumas dessas metrópoles destruídas. No entanto, o reparo e o reassentamento são desiguais. As torres de Astrazalian estão mais altas do que nunca, mas Sandriane continua sendo uma melancólica ruína. Cada assentamento é uma cidade-estado por si só, porque os assentamentos estão espalhados a grandes distâncias por toda a grestia das fadas. As cidades tentam esporadicamente criar alianças formais, mas nenhuma delas é forte ou duradoura. Tanto as distâncias envolvidas quanto os próprios Eladrins são contrários a tais esforços. Como é comumente conhecido, a base de sua sociedade é a família estendida, ou casa. Embora a maioria passe décadas de sua juventude em uma das cidades isoladas de pedra e cristal que pontilham a sombra infinita da grande floresta da grestia, a verdadeira lealdade de um Eladrin é para com sua casa e seus nobres. Esses nobres, por sua vez, muitas vezes juraram fidelidade a uma das arquifadas Eladrin, mas elas são apenas monarcas de Tulares. Embora Tiandra seja considerada rainha por muitos Eladrins, ela governa apenas Senalliesse, e mesmo assim, governa apenas quando precisa. Firbolx são caçadores noturnos, e os maiores entre eles são chamados de mestres da caçada selvagem. Implacáveis em sua busca por inimigos e caça, eles não hesitam em caçar outras criaturas sencientes, particularmente invasores de suas terras. Nem toda caça resulta na morte da presa, pois é a própria caçada que dá sentido a essas criaturas. Seus assentamentos são pequenos e remotos, consistindo em alojamentos simples, mas defensáveis, integrados à natureza selvagem ao redor. Muitas dessas aldeias estão empoleiradas no topo de penhascos precários ou construídas sobre partículas flutuantes de rocha. As disputas territoriais entre os clãs são frequentes. É preciso um poderoso inimigo comum para unir clãs rivais, e tais alianças raramente duram uma vez que a ameaça comum é superada. Firbolx raramente se envolvem nas intrigas da corte dos Eladrin e Fomorians, embora alguns clãs aceitem pagamento de um monarca Eladrin ou Fomorian, que precisa de ajuda para caçar uma ameaça indescritível. Guerreiros Filborg ocasionalmente aparecem em cidades Eladrins e fortalezas Fomorianas para prestar um modesto tributo a um rei ou rainha. Tal tributo geralmente vem na forma de uma carcaça de animal caçado ou de um criminoso capturado. Sob as exuberantes colinas verdes da Grestia das Fadas se espalha o eco feérico do subterrâneo do plano material, o Feydark. Neste terrível labirinto de túneis negros e cavernas místicas, os gigantes mal formados conhecidos como Fomorians governam com absoluta tirania sobre seus vastos reinos subterrâneos. Os Fomorianos possuem um poder mágico monstruoso e poucos na Grestia das Fadas ou no Reino Mortal são páreo para eles. Se os Fomorians pudessem deixar de lado suas brigas, eles seriam uma força poderosa para a conquista. Felizmente, essa perspectiva terrível é improvável, já que a maioria detesta outros de sua espécie junto com a maioria dos seres não-Fomorians. Ironicamente, esta falha é um efeito colateral direto das poderosas habilidades arcanas que possuem. A energia cruel que esses monstros comandam inflige dor sem fim a eles e lentamente os leva à loucura. Todo governante tolera seu próprio clã imediato como membros de sua corte, mas apenas isso. Companheiros e filhos são vistos como nada mais do que rivais necessários. Frequentemente, é apenas uma questão de tempo até que um Fomorian fuja ou mate sua família. Os clãs empregam grandes redes de espionagem contra as potências vizinhas e seus próprios súditos. As únicas criaturas em que os Fomorianos confiam são os Ciclopes, que o servem como conselheiros, mestres, artesãos e espiões. Por mais danosos que essa loucura e ódio seja para qualquer chance de um reino Fomorian unido, eles servem bem a cada rei ou rainha individualmente. A suspeita do governante permeia todo o seu reino e a insurreição é anulada na infância. À medida que surgem desesperados para bajular seu monarca ou pelo menos para escapar do próximo expurgo inevitável, denunciam uns aos outros a menor provocação. Forasteiros raramente encontram aliados entre os súditos, intimidados e traiçoeiros de um governante Fomoriano. Os monarcas governam de enormes fortalezas subterrâneas mantidas por seus astutos servos ciclopes e a maioria fica em enormes cavernas subterrâneas no Feydark. Paredes de ferro tosco se erguem do chão ao teto e janelas estreitas espiam de torres atarracadas. Os guardas patrulham os túneis que se aproximam e as muralhas ao longo dessas paredes. Fazendas de turfa e florestas de cogumelos cuidadas por servos ligados ao senhor Fomoriano cercam a fortaleza. Essa zombaria sombria das terras pastoris pode se estender para longe da fortaleza. Os Fomorianos regularmente reivindicam domínios sobre extensões de terra com 100 léguas de diâmetro, mas para todos os propósitos práticos, eles governam apenas a área dentro de algumas horas de marcha de suas fortalezas. Dentro das muralhas de ferro da típica fortaleza Fomoriana encontra-se uma cidade imunda e semelhante a um labirinto de servos e escravos. Monstros do feidar que prosperam nessas cidades, consumindo as sobras de sujeira urbana. O comércio intenso de provisões e escravos enche os mercados cercados de estalagmites. A maioria das fortalezas possui fortificação interna ou santuário guardado por muitas portas grossas de ferro. O governante do reino pode ser encontrado regendo um tribunal perverso de crueldade guardado por ciclopes fanaticamente devotados e assassinos rápidos. Embora muitos Fomorianos tenham sido destruídos enquanto atacavam cidades Eladrins ou viajavam pelos túneis de Feydark, poucos foram derrotados dentro das paredes de um de seus santuários. Externamente, os governantes buscam qualquer vantagem que possam encontrar, especialmente o poder mágico, frequentemente invadindo as cidades Eladrin para saquear seus cofres de itens mágicos. O monarca ocasionalmente concede passagem segura para aventureiros que possuem artefatos arcanos com os quais barganhar. Por causa de suas rivalidades, os Fomorianos não têm um tribunal central organizando ou governando todos os seus reinos. A loucura que aflige os gigantes do mal significa que mesmo os reinos individuais não compartilham um caráter ou temperamento comum. Cada família governa sua fortaleza feia da Ark, com isolamento ciumento e temperamento extremamente variado. Goblins não são seres esféricos, mas são resistentes, de reprodução rápida e bem estabelecidos nos cantos acidentados da grexia das fadas. Ao longo dos séculos, os exércitos Goblins do plano material estabeleceram muitas fortalezas por lá. E embora poucos durem muito, os Goblins que sobrevivem à queda de tais reinos perduram por gerações como tribos de bandidos sedentos de sangue e algumas acabam conquistando território suficiente para se tornarem reinos de pleno direito novamente. Senhores Goblins perversos espreitam nas sombras escuras da grexia e aterrorizam todos que passam dentro da distância de ataque de seus exércitos ferozes. Os Goblins prontamente formam alianças com os habitantes mais sombrios, incluindo Fomurianos, bruxas, druidas malignos e licantropos. Eles frequentemente entram em conflito com Eladrin e Gnomos, já que os Goblins invadem os reinos desses povos sempre que podem. Os que habitam a grexia das fadas muitas vezes comandam mais magia do que suas contrapartes no plano material e muitos monarcas são feiticeiros ou magos habilidosos. Por fim, os Gnomos ocupam um meio termo perigoso na grexia das fadas, literalmente. Entre os Eladrin e suas torres e os Fomorians e suas fortalezas subterrâneas, os Gnomos constroem suas tocas nas colinas e florestas. Esses labirintos estão escondidos entre as raízes das árvores por ilusões astutas. Os aventureiros costumam passear pela praça pública de tal assentamento sem nem mesmo reparar para a diversão dos Gnomos. Durante séculos, cada Gnomo fez seu próprio caminho. Com a ascensão dos Fomorians, os Conselhos perceberam que precisariam de algum tipo de cooperação entre as comunidades. No entanto, os Gnomos são trapaceiros, pessoas autoconfiantes e naturalmente desconfiadas. A boa governança nunca é uma prioridade. Chegar a um acordo sobre como exatamente qualquer tipo de confederação poderia funcionar provou ser difícil, mas finalmente um Conselho dos Gnomos foi formado. Este é uma meritocracia pura, composta pelos Gnomos mais inteligentes em batalha, mais habilidosos em magia ou mais sutis em política. Os Gnomos chegaram a esse sistema mais por necessidade do que por idealismo. Eles gostam tanto de discutir que todas as outras formas de república estagnaram em um debate interminável. Qualquer Gnomo que realize grandes feitos pode ser nomeado para o Conselho e os heróis do mesmo decidem se aceitam um indicado para suas fileiras. Muitos aventureiros Gnomos no plano material tentam se estabelecer como heróis dignos o suficiente para se sentar à mesa de carvalho do Conselho. Uma vez que um Gnomo é considerado digno de um assento, este será seu por toda a vida. Porém, nenhum deles pode ficar parado por muito tempo e os membros do Conselho em particular são do tipo aventureiro. Quando o grupo se reúne, qualquer membro presente no momento participa da Assembleia. O Conselho é considerado completo com a presença de 5 ou 50 Gnomos, tanto faz, e é liderado por Carl Pedra Brilhante, um mestre da ilusão que se aventurou por anos no plano material. O Conselho sob Pedra Brilhante está singularmente preocupado com a sobrevivência dos Gnomos. Aventureiros que os ajudam encontram aliados assustadoramente divertidos na grexia das falas. Ações que podem ser interpretadas de alguma forma como opostas aos Gnomos ganham inimizade eterna. Toda a raça uma vez trabalhou em servidão aos Fomorians, e os Fomorians ainda gostam de caçar e até mesmo comer Gnomos. A maioria considera os Fomorians mais com medo do que com o ódio, lutando para evitar os gigantes terríveis e seus vassalos ciclopes. Quando pressionados, usam armadilhas e ilusões mortais para atacar e defender suas próprias comunidades. Gnomos também não gostam de Goblins, que por sua vez gostam de invadir as aldeias deles. De modo geral, eles têm relações cordiais, embora tensas, com os Eladrim. Sua jocosidade os coloca em conflito com a arrogância fria dos Eladrims. Resumindo, os Gnomos consideram os Eladrims insuportavelmente presunçosos, e nem de longe tão espertos quanto eles acreditam ser, e não hesitam em liberar, entre aspas, itens mágicos ou documentos antigos das cidades Eladrims se o conselho julgar necessário para o bem-estar de todas. Um hábito dos Gnomos em particular deixa Eladrims furiosos. Eles encontraram uma maneira de desencadear cruzamentos feéricos à vontade. Ainda mais surpreendentemente, alguns Gnomos são capazes de se transportar de um cruzamento feérico para outro na Agrestia das Fadas, um tipo de sistema de teletransporte, mas se recusam a revelar como desencadeiam as travessias feéricas dessa maneira. a Agrestia das Fadas,